A sua hora chegou Deus tem pra ti nova história Por quanto tempo você chorou Pensando ser o fim de tudo Dizendo Deus me abandonou Estou perdido nesse mundo Os sonhos que você sonhou O vento levou Qual poeira flua Sua vida já não tem sentido Tudo está perdido Sem forças pra lutar A sua hora chegou Não é depois É agora A sua prova acabou Esse deserto passou Deus tem pra ti nova história A sua hora chegou Não é depois Não é depois É agora A sua prova acabou Esse deserto passou Deus tem pra ti nova história Agora vai ser diferente Você pode acreditar Sua história Sua história daqui para a frente Muitas bênção Muitas bênçãos vai ter pra contar Muitas bênçãos O sol pra você O sol pra você Caiu O tempo chegou A sua hora A sua hora chegou Irmão, levante a cabeça Hoje com certeza Deus cumpre suas promessas A sua hora chegou Não é depois Não é depois É agora Não é depois É agora Esse deserto passou Deus tem pra ti nova história Deus tem pra ti nova história Deus tem pra ti nova história Você está cansado De viver assim Está preocupado Pensamentos ruins Não sabe o que fazer Com essa solidão Difícil pra você Essa situação Os planos foram embora Somente a dor ficou Projetos destruídos Que o vento então levou Não perca a esperança Pois o sol vai nascer No meio dessa prova Deus vai te surpreender Pare de chorar Chega de sofrer Jesus está aqui Veio te socorrer A dor corre embora O fim da aprovação Quando ele chega Vem te brinde A solução Eu sei Que tudo vai dar certo Deus vai te surpreender Vai te arrancar Desse deserto Eu sei A prova vai ter fim Se Deus está contigo Então pra que ficar assim Deus vai agir Deus vai agir Se Deus está contigo Então pra que ficar assim Oh, 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 oh E pra cantar com a gente, chega pra cá, nosso amigo Ademir Júnior Deixa comigo Rafael e Gabriel, Deus vai agir Pare de chorar, chega de sofrer, Jesus está aqui, veio te socorrer A dor foi embora, é o fim da aprovação, quando ele chega vem te brinde a solução Eu sei que tudo vai dar certo, Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei, a prova vai ter fim, se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Eu sei que tudo vai dar certo, Deus vai te surpreender, vai te arrancar desse deserto Eu sei, a prova vai ter fim Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus está contigo, então pra que ficar assim? Deus vai agir, Deus vai agir Se Deus tá contigo, então pra que ficar assim? Deus pode mudar sua história, o seu passado ele apaga agora Só ele, somente ele Você diz que não tem solução, que o que resta é só frustração Eu te apresento ele, a solução é ele Essa tristeza ele manda embora, enche o que o pranto, a hora é agora Ele está vindo aí, o impossível vai acontecer Use a fé e não pra receber, chegou o seu milagre Sua prova acaba por aqui, chegou o tempo de você sorrir A luta foi embora Seu celeiro vai multiplicar O azeite não vai mais saltar Bonança vem agora O Deus de milagres já te escutou E a providência ele já mandou É tempo de vitória Essa tristeza ele manda embora, enche o que o pranto, a hora é agora Ele está vindo aí O impossível vai acontecer Use a fé e não pra receber, chegou o seu milagre Sua prova acaba por aqui, chegou o tempo de você sorrir A luta foi embora Seu celeiro vai multiplicar O azeite não vai mais faltar Bonança vem agora O Deus de milagres já te escutou E a providência ele já mandou É tempo de vitória Meu coração está feliz Está batendo forte Eu posso sentir Que algo sobrenatural Eu tenho certeza Está vindo aí Hoje é dia de festa Vamos celebrar Levante Levante suas mãos pro céu Bate bom Eu quero ver Deus vai mandar hoje aqui Uma chuva de poder Oh Oh Deus vai mandar hoje Uma chuva de poder Júnior e Mateus Chega aí É hora de se alegrar Oh Oh Deus vai mandar hoje Aqui Uma chuva de poder Deus vai mandar hoje aqui Uma chuva de poder Oh Oh Deus vai mandar hoje Uma chuva de poder Oh Deus vai mandar hoje Quem sabe Quem sabe O teu sonho se tornou Em pesadelo Sua vida é um caos Um desespero A tristeza A tristeza tomou conta de você Eu sei Que não é fácil suportar Tantas batalhas Há momentos que você Até se cala Dá vontade Dá vontade de jogar tudo pro ar Mas estou aqui pra te dizer agora Não desista Vai chegar A sua hora O socorro Vem aí Vale a pena prosseguir Deus escreve Pra você Uma nova história Você vai ver que vale a pena A gente acreditar O impossível acontece Basta confiar Tenha as fé Pra vencer Os seus sonhos e projetos Estão nas mãos de Deus Ele vai pra gente Volta o que você perdeu Esse Deus Esse Deus é fiel Siga em frente Meu irmão E não desista Porque Ele é fiel Mas estou aqui pra te dizer agora Não desista Vai chegar A sua hora A sua hora O socorro vem aí Vale a pena prosseguir Deus escreve pra você Uma nova história Confiar Você vai ver Você vai ver que vale a pena A gente acreditar O impossível acontece Basta confiar Tenha Tenha as fé Pra vencer Os seus sonhos e projetos Estão nas mãos de Deus Ele vai trazer de volta O que você perdeu Esse Deus É fiel Siga em frente Siga em frente Meu irmão E não desista Porque Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel Meu irmão Ele é fiel Ele é fiel Ele é fiel E não desista Ele é fiel Ele é fiel Você chegou aqui pensando em desistir Pois tudo deu errado em sua vida E você já não tem forças mais pra prosseguir Você olha e não vê solução Não tem ninguém pra lhe estender a mão Já não sabe o que faz Oração ferido, a dor é demais Mas Deus me enviou pra te dizer Nessa prova ele está com você O ponteiro do relógio está girando Sua hora está chegando O milagre vai acontecer Se prepare Se prepare Pois agora é a contagem regressiva Dança-nos da sua vida Todos irão ver Profetizo Que a bênção vai chegar Profetizo Que Deus vai te abençoar Profetizo É o fim desse deserto Profetizo A vitória está perto É agora O tempo de vencer É vitória Que Deus tem pra você Tome forte Deus já determinou Pela fé Você é mais que vencer Todo E pra cantar com a gente Chega pra cá Nosso maninho Alan Hey Deixa comigo Rafael e Gabriel Mas Deus me enviou Pra te dizer Nessa prova ele está com você O ponteiro do relógio está girando Sua hora está chegando O milagre vai acontecer Se prepare Se prepare Pois agora é a contagem regressiva Deus vai mudar sua vida Todos irão ver Profetizo Que a bênção vai chegar Profetizo Deus vai te abençoar Profetizo É o fim desse deserto Profetizo A vitória está perto É agora O tempo de vencer É vitória Que Deus tem pra você Tome forte Deus já determinou Pela fé Você é mais que vencedor Eu vou vencer isso Você é mais que vencedor Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Tudo nos mostra que é chegada a hora Jesus já vem aí O tempo passa A hora é agora De você decidir O mundo está um caos Tudo está se cumprindo O filho mata o pai É pai matando o filho A terra está em guerra É só corrupção O amor Ser senhor Não tem paz na nação Mas existe uma promessa Pra quem é fiel Pois somos escolhidos Para morar no céu É por isso que eu nunca posso desistir Eu quero ser fiel Com Jesus Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui A igreja vai subir A igreja vai subir Cantando, sangue, sangue Até chegar ali A igreja vai subir A igreja vai subir Cantando, sangue, sangue Até chegar ali Tudo nos mostra Que é chegada a hora Jesus já vem aí O tempo passa A hora é agora De você decidir O mundo está um caos Tudo está se cumprindo O filho mata o pai É pai matando o filho A terra está em guerra É só corrupção O amor Ser senhor Não tem paz na nação Mas existe uma promessa Pra quem é fiel Pois somos escolhidos Para morar no céu É por isso que eu nunca posso desistir Eu quero ser fiel Com Jesus Vou subir Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui A igreja vai subir A igreja vai subir Cantando, sangue, sangue Até chegar ali A igreja vai subir A igreja vai subir Cantando, sangue, sangue Até chegar ali Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Eu também vou subir Eu também vou subir No arrebatamento Não vou ficar aqui Nada se compara a ele Ninguém está acima dele Poderoso Deus fiel Majestoso Emmanuel Digno de honra E louvor És o príncipe da paz Deus supremo Ele é mais Está acima e sob todo Santo, santo, glorioso Digno de honra E louvor Eu sei Que nada se compara a ele Eu sei Que a majestade A glória é dele Meu rei Maravilhoso Tu és Ninguém consegue Impedir o seu agir Ninguém Consegue Enganar a ti Meu rei Maravilhoso Tu és Vou te adorar Te exaltar Ao grande rei Todo meu louvor Somente a ti Entregarei Ninguém pode roubar A minha gratidão Senhor Venha me usar Pois eu estou Em suas mãos Quero ser pra sempre Um verdadeiro adorador Seja na prisão Ou na jornalha Onde for Podem amarrar Os meus pés e mãos Ninguém pode roubar A minha adoração Santo Deus forte Emmanuel Santo O guarda de Israel Santo Santo Tu és Nada se compara a ele Ninguém está acima dele Poderoso Deus fiel Majestoso Emmanuel Digno de honra E louvor És o príncipe da paz Deus supremo Ele é mais Está acima Sobre todo Santo Santo Glorioso Digno de honra E louvor Santo Deus forte Emmanuel Santo O guarda de Israel Santo Santo Tu és Santo Deus forte Emmanuel Santo O guarda de Israel Santo Santo Tu és Vou te adorar Te exaltar O grande rei Todo o meu louvor Somente a ti Entregarei Ninguém pode roubar A minha gratidão Senhor Venha me usar Pois eu estou Em suas mãos Quero ser pra sempre O verdadeiro adorador Seja na prisão Ou na fornalha Onde for Podem amarrar Os meus pés e mãos Ninguém pode roubar A minha adoração Santo Deus forte Emmanuel Santo Santo O guarda de Israel Santo Santo Tu és Santo Deus forte Emmanuel Santo O guarda de Israel Santo Santo Tu és O guarda de Israel Nada se compara Ele Ninguém está Acima dele Poderoso Deus fiel Majestoso Emmanuel Digno de honra E louvor O dito de honra E louvor Tag O dito de honra O dito de honra Os meus pés e meninas O dito de honra E me 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 Feche os olhos pra falar com ele A sua presença eu sinto aqui Eu já posso ver pelos olhos da fé O seu milagre está vindo aí Não se preocupe se você sentir Algo diferente aí dentro de ti É o Espírito Santo que vai te tocar Enquanto você adora ele vai trabalhar Conte pra ele os teus segredos Seja sincero e não tenha medo Ele te ama como ninguém Sabe o valor que você tem Pode falar que zabafe agora Conte pra ele a sua história Só ele sabe o que você precisa Nesse deserto ele é a saída Pode chorar Pode chorar Chore porque Deus está te ouvindo Somente um pai pode entender um filho As suas lágrimas não são em vão O pai não suporta Ver o choro de um filho fiel O seu pranto chegou lá no céu A resposta está vindo aí Chegou o tempo de você sorrir Conte pra ele os teus segredos Seja sincero e não tenha medo Ele te ama como ninguém Sabe o tempo de você sorrir Sabe o valor que você tem Pode falar que zabafe agora Conte pra ele a sua história Só ele sabe o que você precisa Nesse deserto Nesse deserto ele é a saída Pode chorar Chore porque Deus está te ouvindo Somente um pai pode entender um filho As suas lágrimas não são em vão O pai não suporta O pai não suporta Ver o choro de um filho fiel O seu pranto chegou lá no céu A resposta está vindo aí O pai não suporta Ver o choro de um filho fiel O seu pranto chegou lá no céu A resposta está vindo aí Chegou o tempo de você sorrir Chegou o tempo de você sorrir Amém